Você vai dizer que eu tô botando... Ah! Não, não, não. Não, não, não. Valeu, valeu. Eu não tô lembrando que você... Vai, boa ideia! É na hora? É na hora? É na hora, né? É meio quilo cada marisco, cara. Caraca! E o pior é marisco, só que ele é tipo a cor do mexilhão. Igual o mexilhão, só que ao invés de ele abrir assim, ele abre assim que nem ostra. Caralho, velho! E ele não tem o formato de uma ostra, ele tem o formato de marisco. E como é que será que chegou ali? Cara, pedi pro rostirola. O rostirola disse que nos lábios dele aparece isso. Ave que leva e diz que as aves que comem esse marisco, se ele tá com ova, ele aguenta todo o sistema digestivo e onde ela fizer cocô ele vindo. Que legal! Mas cara, assim olha o tamanho dos mariscos! Pô! Começamos lá, velho! Sim, começamos. Vamos esperar o pessoal entrar aí. O Ravel já tá aí. Boa noite, Ravel! O Espida. Olá, o Espida. Tá aprendendo a pescar, Espida? Diz que tem um roubo aí que acharam cheio de anzol dentro. Puta merda, bicho me gata, 500, quanto de anzol? Vamos jogar fora, vamos vender por centavos que ele não faz ideia que é o zol que ele... O cara nãobrou tudo do decoy, cara. É. Já tá entrando aí a galera, o Rafa também. Quem tá lá? O Rafa. Arrasar? Rafa Ramos? Não. O Lazzarotto. Olha o Lazzarotto. Tem que fazer uma pescaria de roubá-lo lá, né? Os veganóis aí também. Pera aí. Quer mandar o link? Vou. Eu vou compartilhar o link que tem o pessoal pedindo aí que... E aí a gente já começa. Vamos começar. Já tá quase na... O próprio apresentador. É. O convidado, não o apresentador. O convidado e protagonista aqui, né? Tem que apresentar, rapaz. Sim. Ninguém conhece quase, né? Pouca gente. Pouca gente. Que nem feijão preto, cara. Tudo que é lugar, tem um pedra. É verdade. É mais ou menos isso. Nossa, tá lente aí, hein? Tá. Foi. Acho que o nome tem aqui. Foi. Chegou? Como é que mais chegando lá? O Michael também? O Michael. Bom, dá quase pra nós ir começando aí. Vamos começar? Uhum. É, então a gente tá fazendo toda semana, cada 15 dias, toda uma live diferente sobre os assuntos, chamando o pessoal pra trocar experiência, pra falar sobre o assunto. E aí, então, nessa vez, a gente, vamos chegar uma vez no Black. A outra vez foi o Truta. Foi o Truta. E agora vamos falar do... Varas. Varas. Truta. Truta. E agora o Bess. Agora o Bess. Aí nada melhor do que o cara do Bess aqui da região, né? Não, não é bem assim também. A referência do Bess aqui da região. Vamos começar lá? Como é que tá? Então vamos. Então tá, vamos lá. Começamos. Bom, pessoal, a ideia é trocar uma ideia sobre montagem pra Bess e falar um pouco de Bess. Pra quem já conhece um pouco de Bess, as versões de montagem. A gente trouxe o Ítalo, que já foi presidente da Gap. Ele vai se apresentar um pouco mais, o currículo dele é extenso. E foi o que me apresentou, inclusive, o Bess aqui na Serra. Logo que eu cheguei aqui, a gente se cruzou numa loja aí e me apresentou o Bess aqui na Serra. Conhecia só lá pra Curitiba, que eu era de lá. Então, Ítalo, quem é o Ítalo no Bess aí? Qual a experiência? O que você já teve de resultado? Já ganhou algumas provinhas por aí, né, Ítalo? Pouquinhas. Quanto tempo tu pesca Bess? Cara, a primeira vez que eu pesquei Bess na minha vida, eu vou te dizer, eu não esqueço esse dia, a primeira vez que eu pesquei Bess, a gente pegou um monte de lambari, umas boias, depois nós botamos as boias, assim, se meu irmão estiver vendo, ele vai se lembrar, botamos uma rede daquelas de deitar, tipo, rede de... daquelas de nordestino, de sacada, aquelas leite, botamos pra fazer, tipo, um negócio, nós íamos com os pés de pato remando, botava o lambari e ficava com os canicinhos assim na frente, eu nem sabia o que que era o Bess. Aí, nós estávamos pescando com um filhazinho, eu peguei um achando que era uma tambica. Primeira vez isso lá pelos anos de 90, 91. É, 90 vamos botar. E em 94, 94, não, 93, eu acho que foi, 92, meu irmão levou eu pescar lá nas macieiras ali em Vila Oliva, e eles me deram uma ópera da Rapala, de madeira balsa, e uma Shady Rat, e eu pescando no meio daquilo lá e tal, e tal, e aí... Começou bem, né, Shady Rat? Daí eu cheguei pro meu irmão, como é que eu pesco? A Messei recolhe. Cara, eu nunca tinha pescado de artificial na minha vida. Cara, o Messei recolher. Aí, daqui a pouco, eu peguei um. Primeira coisa que eu fiz, levamos? Aí, meu tio, não, larga, larga, larga. E a partir daí, eu comecei a pescar, e nós conseguimos um lago lá em Lajado Grande, e aí a paixão começou a crescer bastante, aí nós começamos a levar peixe pra tudo quanto era lugar, nós pegávamos de um lugar, levávamos pra outro. Ovoar. Ovoar. E aí nós começamos a pescar de spinnerbait, não era nem spinnerbait, não era spinnerbait, não era spinnerbait, bait. Aquela... Aquela isca. Não tinha sido promovida, gente. É, era spinnerbait que eu usava, até hoje o pessoal dá muita risada, um monte de gente ali de mim de eu falar spinnerbait, e nessa época foi quando eu pesquei um BES de... Que eu sempre digo que é muito maior meio metro do que cinquenta centímetros, né? Eu peguei um BES de meio metro num spinner, lá no lago do Graziutim, que inclusive a Gábia já fez prova. Assim que começou a... Aí tu achou que todo BES era... Da grande tamanho. Cara, eu fiz pescarias históricas de BES, cara. Nessa aí, inclusive, cara, nós não tínhamos muita isca na época, nós ameaçávamos e recolhíamos. E inclusive o meu tio que mora no Mato Grosso, naquele dia fez acho que cinco dublês na mesma isca, que era com duas garateias, e meu irmão pescava com uma rapala desse tamanho com três garateias, e ele fez duas vezes três na mesma isca. Sim, cara, é um absurdo. Aquele dia lá, e fora a história do porco sair correndo com o peixe, porque na época nós matávamos a BES, nós éramos burros. E aí saiu o porco com o maior BES correndo, com o BES no meio do mato, e nós fomos de pedra atrás do porco, ele sentou o meio. E foi assim que começou a minha paixão pelo BES, cara. E aí depois disso, é claro, a gente se conscientiza e tal, e a gente começa a preservar mais, e aí a gente começa a entrar no veneno de isca, de técnica. É, eu acho que é esse que encanta o BES, né, porque se for ver, a gente que tem loja aqui, existe, sei lá, 20 isca, dois tipos de montagem diferente, tu pesca atraída em qualquer lugar, né. Aí tu BES, tu vai pescar BES, cada época do ano tu tem 50 montagens pra usar, a versão, cor, na época que eu comecei a pescar, eu pescava com uma vara, um urinete emprestado. Hoje, o meu parceiro de pesca, o Nestor, fica bravo comigo, porque eu levo 12 montagens dentro do barco dele. E cada uma é pra... É, e aí, nesses meados de 92, 93, que eu comecei a pescar, em 94 a Gápia foi fundada, eu não conhecia pouca gente da Gápia, eu nem sabia da associação, e em 2004 eu me associei na Gápia. Nos 10 anos de Gápia, quem me obrigou a me associar foi o Nestor, mas quem me levou pra Gápia foi o Rubens Rossi, ele não pegou, né? É, não, o Nestor pegou, chegou e disse, não, tu tá vindo em todas as jantas aqui, tu virou sócio. Tá, só que na época ele não me cobrou a joia, tudo, ele era o presidente, e eu, tá, tudo bem, vamos começar a apagar essa lupestralidade, vamos ver no que que dá, e, cara, e depois eu já virei presidente, já ganhei campeonato, eu entrei na Gápia participante de campeonato mesmo em 2004, que foi o ano que eu me associei. Em 2006, eu fui campeão da desembarcada e embarcada no mesmo ano. É, eu fui o primeiro a fazer isso, Rubens Rossi me perdoa se o teu filho ou tu já tinham feito antes, porque eu não me lembro, mas eu acho que eu fui o primeiro a fazer isso. Mas na época, aquela, vamos ser bem franco, né, nós amarrávamos cachorro com linguiça, então, cara, tinha bastante técnicas já, foi, eu acho que foi em 2006 que o Braguinha veio pra cá, da primeira palestra pra nós aí, e o, e aí em cima disso, o, a gente pegou, começou a desenvolver mais técnicas, linha, anzol, todas essas coisas, inclusive eu tenho que mandar o link pro Braguinha que ele me cobrou, cara. Opa! Ah, não, então manda aí. O Braguinha vai ficar, né, um visitante ilustre aí pra nós. O Braguinha vai ser o visitante ilustre aqui, cara. Aproveitar enquanto o Ítalo manda ali, só pra, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre montagens agora, tô esperando o pessoal entrar, mas assim, quem tiver dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta pro Ítalo ou pro Mauro, eu não pesco beza, eu só enrolo aqui, pergunta pros dois que manjam aqui. Eu pesco bastante. Ah, o Ítalo, o Mauro é bom instrutor, já falei, né, pegar peixe não pega nada, mas ele é instrutor, ele é bom. Então vai mandando as perguntas aí. O Espírito já pediu pra dar uma dica de bom lago pra pescar beza. Olha só, essa pergunta vai ser respondida no final. Eu tenho uma informação aí que diz que vai perder o dente de alguém, mas vai dar uma divulgação aí no final de lago pra pescar, eu só quero ver. É, isso aí. Pra sujeita eu perder os dentes. Pra sujeita eu perder os dentes, mas vamos ver, vamos lá. Mas cara, lago pra pescar beza tem alguns lagos aí que eu posso dar informação pra vocês que seriam a Fazenda Passo Alegre, aquela lá da Sonho Meu também que tem, o Ninho da Coruja, o Lago da Gápia que agora tá seco, mas seco, já encheu, mas nós estamos reformando o lago. Teria o próprio Lago da Árpia, aquela outra fazenda lá que é o Cambará, Pampa Rural, Seria essas, é, Downey, o Downey tem um pouquinho mais dificuldade de pegar peixe, porque lá tem muita traíra, então o peixe é grande que tem lá dentro, mas quem quiser... O Bubba tá aí também. O Bubba também? Ah, já tá falando mal? Não, ainda não. Se ele começar a falar da última pescaria, ele vai provar que é verdade, ele vai provar que é verdade. Pô, e deixa eu te pedir, tu acha que os lagos estão melhorando ou uma vez já foi melhor? Cara, a gente tinha mais opções ou agora? Tinha mais opções. Hoje em dia, hoje em dia quem tem não fala e quem fala acaba não tendo mais o lago. Então, naquela época a gente, tanto que eu tenho uma turma nossa ali, o grupo nosso é do João Sem Brasco. O nome do grupo é João Sem Brasco, porque o grupo nosso foi criado por causa que eu, meu primo Bisol e meu irmão, nós chegávamos nas fazendas e dizíamos assim, Bah, essa fazenda não é do Toledo? Não, não é. Bah, mas me falaram que essa fazenda era do Toledo. Ah, mas tu tem um lago aí, o que que tem de peixe aí dentro desse lago? Ah, tem traíro aí. Bah, cara, nós viemos pescar, perdemos a viagem e tal, nós podemos ver, nós não matamos peixe. Na época eu já não matava mais. Cara, começamos a fazer um monte de amizade em Lajeado Grande, o pessoal abriu portas pra nós mesmos, justamente pra você, João Sem Brasco. E aí a gente conseguiu muita, na época a gente pescava muito isso aí, então era todo final de semana, as coisas eram até mais fáceis, né? Hoje, eu acho que a quantidade de pescador mudou também. O Nicolás falou que o passo alegre não dá mais. Não deixa mais lá? Não deixa mais. É, pra tu ver como ela é um... É, eu acho que assim, eu percebo aqui, vem muito cliente, muito pescador, já se tornaram amigos, né? O Lago pediu pra te falar dos monstros do Bomja, os monstros do Bomja. A gente pegou, foi fazer uma pescaria, a gente foi fazer uma pescaria com o Jesus e... Cara, o Lago é a coisa mais linda do mundo, aí nós pegamos, tinha lá falando com o fazendeiro, e aí daqui a pouco eu falei, tá, vamos pescar, vamos pescar, vamos pescar. Cheguei lá, dei dois arremessos, porque é uma dica que eu já vou começar a dar, quando tu não conhece o Lago, e é um Lago Virgem, que tu acha que ninguém ficou grande pescado, cara, começa a pescar com as famosas iscas burras, que a gente sempre fala, que é os plugs, ou spinnerbait, spinner, essas iscas, né? O arremessos recolhe, tu vai ampliar a tua área de pesca, e tu vai poder trabalhar em diferentes profundidades com ele, mais lento, mais rápido e tal, e depois tu pode partir. É, são iscas mais rápidas, né? Então tu preenche mais espaço do lago em menor tempo, né? E aí eu peguei, tinha bastante vento aquele dia, água do lago transparente, linda, linda, linda água. No segundo arremessos eu peguei um meso de 35. Aí meu irmão se desesperou, eu disse, não, não, nós vamos pescar, nós vamos pescar, nós vamos pescar, montou uma vara pra ele lá, segundo arremesso do, no segundo peixe do meu irmão, ele pegou um peixe de 1,6 kg e pouco. Ah, então tu mostrou o vídeo lá. E aí, que inclusive tá na minha página lá, e depois disso, eu peguei e disse, não, agora eu não vou mais pescar, agora eu não vou mais pescar de spinnerbait, agora eu vou pescar de minhoca. Aí eu comecei a testar as minhocas do Braguinha, que o Braguinha tinha mandado algumas coisas ali, e eu disse, cara, vou testar essas minhocas pra ver se é boa, cara, no primeiro arremesso eu montei um bom shot, e eu gosto de pescar com, não tem nem aqui o anzol, é o anzol o offset normal, sem o, sem o, com a barriga grande, assim, o offset normal, é, e aí eu peguei e comecei a pescar, e eu botei uma minhoca de 5 polegadas, cara, caiu na água, peguei o peixe, aí, trouxe o peixe, veio trazendo esse anzol aqui, ó, esse aqui mesmo, pode mostrar lá, isso aí, esse anzol mesmo, mas é uma questão de gosto, né, é, vem lá, pessoal, viu, colocar a mão aqui, é, acho que sim, isso aí, e aí, a gente pegou, foi, foi um pouco mais lento, mas, a gente, a gente pegou, foi pescar, e arremessei, peguei um peixe parecido com o do meu irmão, quando eu vou trazer pra cima do Barrampo, ele escapou, eu digo, opa, perdi o peixe, aí eu disse, mas eu acho que a minhoca tá grande, porque a Marval tinha passado o gap do anzol, aí eu botei uma minhoca de 4, arremessei de novo, peguei um de 1,1kg, depois eu botei uma parecida com a 100 deles, de 5 polegadas, pescando de uaque, peguei um peixe de 1,60kg, peguei, cara, só peixe grande, cara, impressionante, e aí, nós pegamos, acho, ó, sem mentira, acho que foi em torno de uns 30 peixes, o menor devia ter 30 centímetros, o menor daquele dia, e a gente, inclusive, falou, a gente foi pra lá com geada, na estrada, 2 graus de temperatura, 1 grau de temperatura, chegamos lá e disse pro Buba e pro meu irmão, disse assim, ó, no final da tarde, se parar de ventar, o próprio fazendeiro falou depois, nós vamos pegar peixe com um isque de superfície aqui, mas não parou de ventar, nós saímos de lá, era 4 e pouco da tarde, 5 horas, é, o José tá me ligando aqui, no mínimo ele deve estar sabendo que... É, nós vamos contar, José, já vamos contar, ficar tranquilo. Eu tô te atendendo durante a live, cara. Nós vamos contar o lugar. Oi? O quê? Não, é que a gente, eles querem saber onde é que é o lago. Então, ó, depois eu te falo, cara, então a gente fala assim, assiste aí a live, tá bom? Um abraço, cara. Ó, o Gui Leite aí, o Alaor, de novo aí, ó, o Léo Lopes, ô Léo, vem aí essa semana que a gente tem que conversar, né? Aí, ó, o Juarez também. Ó, o Juarez, você sabe? Não, não. Ó, o Juarez não, é o Megabass? O Juarez e a Janaína, no mínimo é a Janaína que tá vendo. Olha só, no mínimo é a Janaína que tá vendo, não é o Juarez. O Juarez, eu namoro, 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 namoro lá os Classique lá, mas nós vamos chegar lá um dia, calma lá, Juarez. Já vamos conversar. Vem um dia pra cá, vamos conhecer a Suzuto aqui, quem sabe, vamos revender, distribuir aqui nossas coisas. Ó, ela já tá rindo lá, sabe o que eu falei, ó. Agora entrou o Pasteluzinho também, ó. Agora ele vai xingar, é a velha. O Silvio, o Silvio a gente voa pra caralho. Vai, cara. Mas vamos lá, Hidro, quantas vezes tu já foi campeão lá da Gapia, do torneio da Gapia? Uma, duas, três... Cara, não, a primeira que eu fui campeão foi em 2006, depois eu fui campeão pescando com o Bisol, embarcada, e sozinho desembarcada. Depois eu parei de pescar desembarcada e eu comecei a pescar. Não, eu gosto de pescar desembarcada, mas cara, eu comecei a ficar mais de fiscal, comecei a incorporar os bastidores. É, o Rorador do Lago, quando a gente pega mais a bosta de sunga. Mas o... Aí, depois disso eu comecei a pescar com o Eduardo Moraes, que é um sócio da Arpia, lá e um amigão meu que eu descobri através da pesca. Aí a gente foi campeão no BES também, pela Arpia, no campeonato que a gente disputou contra o Alfeu e o irmão dele. Foi na última prova que foi decidido. Depois eu fui campeão com o Marco Lauk. Quatro, dois, já contei quatro já. Com o Marco Lauk, pescando também. Depois do Marco Lauk, eu comecei a pescar com o Nestor. Aí com o Nestor eu já fui campeão do BES da Gápia. Já fui campeão da Fegap no BES. E, cara, tem mais alguma coisa que eu não me lembro. Fora as provas que a gente ganhou, né? Então, seis vezes aí. Por isso que a gente escolheu o cara para falar sobre BES aí. Fora roubá-lo. Tu também participa dos campeonatos também, né? É, a última que a gente participou agora foi lá em Guaratuba, ficando em sétimo. Eu, o Daiel e o Rafael. Quantos barcos deu lá? 144, se não me lembra. Mas foi no sul brasileiro. O Josué, que ligou agora para nós, foi campeão já no retrasado, né? Foi no retrasado. Foi no retrasado, no interior. Bom, primeiro, eu acho que o pessoal está todo mundo curioso aí. Quais são as montagens que o cara que foi campeão seis vezes aí da Gápia, fora os outros torneios, mais uso? O que você mais gosta? Que montagem ou que conjunto você mais gosta de montar? Você começa, o pessoal que está começando, tu indica, vai, esses dois ou esses três, sei lá. Tu começou antes no Dropshot e depois no Arq. É, ou... Mais ou menos essa. Não, 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 não. Não, a história, a história minha foi, eu comecei a pescar com minhoca sem chumbo mesmo, né, com minhoca sem chumbo, e depois a gente começou Flórida, o Arq, e aí em cima disso eu comecei a ter alguns tipos de gosto. Então, por exemplo, assim, quando eu ia para a Divisa pescar, na época de verão, eu adorava pescar com o Flórida não só. Só explicar, pessoal, a Divisa é uma barragem que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é uma hidrelétrica que tem muito BESA aqui. Tinha. Tinha muito BESA. Tinha muito BESA. E é ambiente natural. É BESA, tem muito Junco. Tem muito Junco. Dá uma pesquisada na internet lá, tem um lote da Divisa, que é um lugar bem bacana aí, o Xando deve estar vendo nós também. Vai te apresentar lá, só para o pessoal entender que é a Divisa. Porque quando eu vim para cá, o pessoal vai falar a Divisa, eu imaginava que é a Divisa Santa Catarina com... Não, é a barragem do Divisa. Do Divisa, é isso aí. Do Rio Divisa. São Francisco de Paulo. Isso aí. E aí eu comecei a pescar, comecei a gostar de pescar com o Flórida e peguei o gosto de pescar a Flórida com a Bruce Rog, eu gostava de usar de trailerzinho no anzol, daí com o Groob também muitas vezes eu pescava. Aí eu sempre montava o Don Shot. O Don Shot era aquela, a montagem que eu dizia assim, essa é aquela que é o meu ponto de equilíbrio. Porque o Don Shot, o que acontece? Tu consegue equiparar ele numa época de frio, de verão, mudando o volume da isca, que é importante também. Que muitas vezes no inverno, normalmente, ele pega uma isca de menor volume e no verão uma isca de maior volume. Então isso também... Mas eu acho que a montagem predileta que eu tenho, assim, aquela que dá mais gosto de pescar, é... Eu acho que eu posso botar assim para vocês, a pescar de superfície, cara. É aquela que eu mais gosto de pescar. E é uma das que tu menos pesca. Sim. Mas é a que eu mais gosto. Mas aí quando... No Flórida tu usava para jogar lá no meio do junco. No meio do junco. E aí no Drop Shot tu trazia para frente do junco ou continuava? Às vezes no verão, no verão, na época da desova, eu continuava jogando lá dentro. Agora depende da época do ano, né? Tem épocas do ano que tu vai pescar, nem perto do junco tu pesca, tu pesca em cima da pedra, né? Então, tu consegue fazer essa montagem, tu consegue usar essa montagem. Teve uma vez que eu fui fazer um treino com o Renan na divisa, no ano que eu fui campeão com o Marco, que eu pesquei sozinho, inclusive a prova que eu fui campeão. E eu cheguei lá e eu dei três arremessos no nada, bem dizendo. Lógico que eu sei que ela tinha pedra, mas tipo assim, tu não sabe, ô... E peguei três bears enormes no Don Shot, pescando no meio da barragem a 5, 6 metros de profundidade. Deixa eu só avisar o pessoal, viu pessoal? O pessoal que está ouvindo os nomes aqui, Drone Shot, Drop Shot e tal, depois pode entrar em contato com nós, a gente manda uma imagem da montagem, ensina a fazer a montagem, ensina tudo isso que a gente está falando. A ideia agora é a gente trocar uma ideia, mas a forma de montar isso, depois você entra em contato com nós, ou pede pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, lá a gente vai passar o desenho de cada montagem que o Ítalo for ensinar aqui. Tá bom? E tem uma outra montagem que eu gosto bastante, que é o Han Han. Adoro pescar de Han Han. Ah, o Han Han aprendi a pescar contigo, nunca tinha conhecido. Adoro pescar de Han Han, só que para pescar de Han Han, aí vem a coisa do Braguinha. Não adianta tu pegar, ter um caminhão para levar uma carga de pena, às vezes. O caminhão tu vai estar gastando um monte de coisa, não pode ser. Então, o que tu pode fazer é equacionar teu equipamento. Lógico que eu pesco com uma vara bem leve, no máximo 10 libras utilizando ela, pesco de Moulinet, tipo Han Han, é ruim de pescar de Caioquilha, até por causa do arremesso. Uma hora liga que tem 4 gramas, né? É, e eu pesco com linha de 4 libras. Hoje, 4 libras eu pesco no Han Han. Só que hoje, tem uma linha da Ciguara, agora eu só não sei se é a Blue Label, ou a Red Label, que ela tem a mesma bitola da de 4 libras, só que ela é 5 libras. Ah, 5,7, eu acho que é. Eu acho que é 5,2. Mas eu acho que é 5,2. 5,2. 5,2. Eu acho que é a Finesse da Ciguara. É. E a Líder? Não, a linha inteira. A Líder. A Mono. A Mono. É um Fluor. Sim. Que é a azul. A caixinha azul. Isso aí. Agora eu só não sei. Eu acho que é a Blue Label mesmo. E aí, ela... Aí eu tô usando... Eu sempre usei essa montagem. É uma montagem legal, por causa que é uma isca que cai lento. E tu vai pegar o peixe, normalmente quando ele tá boiado, que é uma pescaria terrível de fazer quando o peixe tá boiado, porque muitas vezes o peixe boiado ele não tá comendo. E se tu acertar a mão com o rã-rã certinho, cara, tu tira um peixe... A isca que se apresenta bem, né? Ela se apresenta. E mais delicada. Ela... Praticamente assim, o trabalho dela é a queda. O trabalho dela é a queda. E é lógico que tu tem que pensar uma coisa que muitas vezes as pessoas trabalham errado. Vou dizer um negócio assim, ó. Vou remessar um don't shot. Vamos partir pra uma isca que a maioria do pessoal conhece, um don't shot, um drop shot. Tu tem que tentar analisar uma minhoca nadando na água. Uma minhoca nadando na água, numa mexida, ela não anda dois metros. Ela anda... Sim. 5, 6 centímetros, 10 centímetros dentro da água. Tu entendeu? Sim. Então tem que tentar reproduzir o mais próximo possível isso aí. Ó o Braguinha. Ó o Braguinha tá aí, ó. Parece Braga, cara. Parece Braga. Obrigado, Braga. Ó. Valeu. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A pescaria na Agápia. Isso eu falo de boca cheia e já falei pra todo mundo. Foi uma antes do Braguinha e outra depois do Braguinha, quando veio pra cá. E não só na Agápia, no Rio Grande do Sul inteiro. A pescaria de Bess foi uma antes do Braguinha e depois outra do Braguinha. Em 2006 eu ganhei o campeonato porque eu aprendi a pescar de Don't Shot. Tá? E tu tinha que ver as minhas brigas com o Braguinha. Porque tu pescar com o Braga, tu pescar com o Braga é assim. Se tu arremessar errado, ele te enche de desaforo. Só que, cara, só que assim, ó. O cara que não tá acostumado, é, o cara que não tá acostumado com aquilo, tu vai dizer assim, bava aqui. Cara, mas é a maneira dele que ele tá te dizendo. Cara, tu tem que fazer assim, 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 assim. Então, por exemplo, tu perdeu o arremesso, tu apresentou esquemlado, calma. Ele vai ficar brigando contigo. É, e a apresentação da isca eu acho que é o mais importante, assim. É, é. Até quase antes do trabalho no fundo. Eu aprendi um pouco com cada um, não. Só um grande... É, meu garoto. Vai te cantar, Braguinha. O Rafa depois pediu pra gente montar um Han Han ao vivo aí. Ah, o Han Han... É que o problema é que o Han Han não é uma montagem. Ela já é uma isca pronta, né? Isca pronta. Dá pra gente explicar uma... Como se fosse uma... É, o Han Han é um rubber jig. Vamos falar o seguinte. O Han Han... Braguinha, me corrija. O Han Han é um rubber jig de uma grama... Tem até menores, tá? Ele vai de 0,8, alguma coisa assim, até no máximo 2,5 gramas a 3. Ele é como se fosse um rubber jig, só que ele... A... A... A cerda. A cerda dele, ela não fica como o rubber. Ela fica mais armada. Fica armada, né? Ela fica mais armada. Vamos pegar um negócio que acho que marca. E tu coloca um trailerzinho. Tu pode colocar um grube pequenininho, um shed shape. Mas ela tem a cabeça também. É, uma cuttail de 3,5. Eu gosto de pescar muito com cuttail de 3,5. Porque existe aquela cuttail pequenininha. Ela tem uma cabecinha. Deixa eu mostrar pro pessoal lá. Eu acho que essa aí é o mais pesado, né? Que existe uma rã que se fosse olhar a cabeça de chumbo isso aí. Vou mostrar aqui, ó. Essa cabeça de chumbo seria menor que essa daqui. O José está ameaçando. Printa isso aqui que eu vou pra delegacia. Eu vou pra delegacia. E a cerda não fica mole que nem essas cerdas aqui, ó. Deixa eu mostrar lá também pro pessoal. Não fica mole. É uma cerda bem mais armada. O Braguinha, se quiser, ele tem uns rã-rã top lá. Moisés, procura. Eu acho que se o Braguinha conseguir, ele pode botar, inclusive, a foto do rã-rã. Braguinha, coloca ali na timeline a foto do rã-rã, se tu tem aí. Inclusive, tu é o cara que melhor faz rã-rã no Brasil. Posso te dizer isso. E os rã-bergic também. Eu sou os dos teus, né? Olha a propaganda. Me dá seus quatro agora. O Alfeu também disse que é antes e depois do Braguinha. Olha lá. É exatamente isso. Não tem... E aí, né? Não tem... Não tem... É totalmente diferente. É, falando nisso, Braga, na Suzuto, aqui tu não conhece ainda a loja. A gente tem uma estrutura bem bacana aí, o dia que tu tiver vindo pra cá, pra gente fazer uma palestra do pessoal. Até 40 pessoas. Tu já conheceu, lembra? Sim. A estrutura, o auditório lá. E seria bem bacana, a hora que eu tivesse vindo pra cá, se tiver um tempinho pra gente marcar mais um treinamento pro pessoal. Então, Braguinha tá tentando botar ali. É, não. Se conseguir, coloca ali a fotinha do rã-rã. E quando eu vim pra Caxias, vim aí pra Serra, pro Rio Grande do Sul, vem aí. Bom, então, a primeira dica é o rã-rã, que você gosta. Adoro o rã-rã. Mas é uma pescaria que, por exemplo, assim, pra iniciante eu não indicaria. Eu acho, uma vez eu peguei e fiz um curso, e agora eu vou, o Braguinha, ele é contra isso que eu vou falar, porque ele já explicou isso uma vez, que ele disse que ele chegou num grupo de pescador e ele queria saber o que era tal de minhoca, e os caras mandaram ele antes de pescar de minhoca, começar a pescar de spinnerbait. Essa é a história que o Braga conta. Só que eu acho que eu vendo, eu vendo o que aconteceu comigo num curso, um cara pegou e disse assim, o cara pegou o curso de treinamento de esportivo, que eu sou formado em educação física, o palestrante chegou lá, tava falando da palestra, o cara chegou, pai, escutem, se eu quiser fazer essa valência, o cara, muito boa a tua pergunta. Ele, por quê? Porque quando tu vai numa churrascaria, os caras vão te trazer a polentinha, eles vão te trazer a massa, a maionese, a saladinha e tal, cara, a picanha vai chegar, mas espera, eu tenho que te encher de outras coisas, sabe? Então o Han Han seria, vamos dizer assim, a picanha da pescaria de bezer, eu acho que todo pescador tem que aprender a pescar, sim, de spinnerbait, de plug, de stick, depois tu pode partir pra um don't shot, que é uma pescaria que tu consegue ter uma sensibilidade maior por causa que tu tem o peso na ponta lá. Depois tu pode partir pra uma, ah, antes do don't shot, a própria, a própria, o próprio no-sinker que tu vai pescar, né? E daí depois tu tem o Aki, tem o Jigwaki, o Jigwaki é uma pescaria, apesar de ter peso, é uma pescaria que eu acho mais sensível que o Aki, na minha opinião, quando o peixe tá mais manhoso eu uso o Jigwaki, e o Aki eu deixo mais, eu acredito que é uma pescaria mais, na minha opinião, é muito difícil usar no inverno o Aki, eu normalmente uso o Jigwaki no inverno, no verão eu já uso mais o Aki. O Aki, eu acho muito legal, o Aki no-sinker, sem peso, a apresentação da isca, se tu jogar, tu vai às vezes em algum lugar, quando não conhece, eu gosto de jogar na frente da estrutura, o Aki no-sinker que ele vai caindo com uma apresentação bacana, ele pega na batida, principalmente quando eu não conheço o fundo. E tem fibra bastante, né? É, uma outra isca que eu também gosto muito de usar é o Humber Jigwaki, adoro usar, adoro usar, é uma isca volumosa, é uma isca que ela te dá uma apresentação legal, mas não adianta tu pegar, arremessar e recolher, arremessar e querer jigar, que nem roubá-lo, que não é a mesma coisa, tu tem que fazer a cerda abrir, tu tem que fazer o trailer trabalhar. É um trabalho parecido o Han-Han e o Humber? Não, totalmente diferente. Como é que tu trabalha um e o outro? O Han-Han eu deixo mais a apresentação da caída mesmo, né? Então, por exemplo, tu pode muitas vezes nem deixar cair no fundo, tu vai trabalhar na meia-água ele, eu, por exemplo, o Han-Han eu dificilmente dou toque, muitas vezes eu mais arrasto, eu faço mais, é, eu dou uma arrastadinha, pra ele justamente dar aquela fechada e abrir a cerda e ir caindo, fazer a caída. Já o Humber Jig, eu já trabalho um pouco mais de ponta de vara, eu já dou uma rigada mais alta, pra justamente ele dar aquele salto. Mais parecido com o Jig de roubá-lo. Só que com um pouco mais de intensidade, vamos dizer assim, com um pouco mais de amplitude eu trabalho o Humber Jig. Normalmente, em locais que tem pedra, eu gosto de trabalhar o Humber Jig, eu gosto muito de trabalhar o Humber Jig. Eu gosto muito de pescar em pedra. Falando em Humber Jig, a gente trouxe, até agora acho que não está em falta, não tem mais aqui, mas a gente trouxe um Humber Jig italiano, né Mauro? Que a cabeça do Humber Jig é de tungstênio. E a gente recebeu vários feedbacks positivos trabalhando na pedra, que a batida do tungstênio na pedra é diferente da cabeça do Humber Jig de chumbo. E o resultado, o pessoal fala assim, quando pega a Bess de Humber Jig, é Bess bom. Eu não sei se é coincidência ou não, mas as fotos é volume. Eu acho que é muito disso. O pessoal tem que falar assim, não é um negócio que pega muito, mas quando pega, é Bess bom. Então, para mostrar um trailer legal aí para a Han Han. Rafa, trailer para a Han Han, que eu gosto de usar. Coochtail de 3,5 polegadas, eu gosto de usar. Tem gente que usa Shed Shape. Eu não sou muito fã, mas eu gosto de usar Groob pequeno. Tu pode usar... Lá em cima, a Cut. É, essa aqui eu acho comprida demais. Entendeu? Eu já acho comprida demais. Mas o ideal é iscas mais curtinhas, que elas fiquem o volume menor, uma apresentação mais delicada. Essa aí mesmo. É uma isca que eu... Cutie tail. Essa aí é de 3,5 polegadas. Essa aqui é de 4. Essa aí é de 4. Estaria para usar, mas eu ainda prefiro a menorzinha. A menor. A menor. Eu ainda prefiro a menor. E Groobzinho pequeno, Groob de 3 polegadas que tem, é o que eu uso mais no... Sim, que nem a... Pega aquela... Eu acho que eu vou mostrar uma da Lencore ali, que é 3, 2,8 polegadas, né? É. Tem várias coisas. Tu pode usar uma... Uma twin tail também. Uma... 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 Uma double tail mesmo. Uma double tail. Uma double tail. É, uma double tail. É, essa aí. Dá para usar. Eu gosto bastante. Essa aí é bem... É. Essa aqui, ela tem... O que acontece no Han Han, tá? O que acontece no Han Han? Ela... Não é. O cheiro dessa isca aqui é fantástico. O que acontece no Han Han? Ela vai ficar todo o volume escondido dentro da cerda. Então, muitas vezes, esse tipo de isca aqui, ela é só para volumar no tamanho da cerda. O trabalho de cauda dela não vai ser tão bom. Por isso que eu gosto de botar um glube ou uma cut tail um pouquinho mais. Mas esse aí, por exemplo, para volumar a isca, é bom, com certeza. Porque o Han Han pode trabalhar até sem trailer, tá? Sem? Sem trailer. Só trabalhando a cerda. Só trabalhando a cerda dele. Pode trabalhar também. Aqui deve ser mais parecido com... Com o... Chega, né? Ah, o Braguinha mandou no meu zap zap a foto do Han Han. Mas o Braguinha é fantástico. Aí, ó. É, aí... Shadzinho. Aham. Deixa eu mostrar para o pessoal lá. Vamos mostrar aqui. Essa aí é um boot tail Shad. Não, mas o Braguinha aqui... Ah, ele mandou pelo Insta, Mauro. Consegue botar aí o link? Me manda que eu tento. Vamos tentar botar aqui o link que ele mandou ali, ó. Mas, ó, tá aqui as fotos, ó. Isso aqui é o Han Han. Deixa eu mostrar lá. Se quiser mostrar lá. Obrigado, Braguinha. Esse é o Han Han que ele... Mas o Mauro posta para vocês aí, Jada. Um pouquinho e já... É. Deixa eu só guardar essas listas pedidas aqui. Quem não conhece Lake Fork... O Ito não conhece, né, Ito? É, quase nada. Quase nada. Isso aqui, pessoal... Então, pessoal, eu... Como eu estava falando assim, eu acho que a gente tem que aprender... A gente tem que saber pescar tudo que a gente pode aprender a pescar em todas as modalidades. Tu não precisa ser um exímio pescador numa só. O ideal é que se tu saiba pescar um pouco de cada uma, porque tu nunca sabe o que o peixe está querendo hoje em dia. É, o Besa tem muito essa variação, né, de... Ah, está quente, frio, mudou, água suja, limpa... Então, se tu... Uma vez eu fui pescar com o Munner na... Estava pescando com o Munner, acho que na... Na... Na barragem de Vila Oliva. Berço dos Bes grandes lá. E teve uma hora que o Munner chegou... Porra, com o carro, sacramento, já joguei a mochila para esses filha da mãe escolher a isca. Mais ou menos isso. Mas, enquanto dá vontade de tu jogar em Ita, escolhe vocês, porque eu não estou... Conseguindo acertar a mão, né. É mais ou menos isso. O que eu acho bacana do Besa é justamente isso. Eu vejo que o Besa... Mas é uma experiência, Minus. Aí você vai concordar. A observação do lugar, a observação da cor da água, da temperatura, da época do ano, com alguns cruzamentos de montagem e cor, é o que faz a diferença. Porque eu vejo assim, uma coisa é você ganhar uma prova. Você acertou a isca, você acertou o local e tal, você ganhou a prova. Mas ganhar um campeonato tem que ter uma sequência de adaptações. Porque são épocas do ano diferente, são cores, são dia com chuva, dia sem chuva. É uma variedade enorme de recursos que você tem que ter. Por isso que eu admiro muito quem é campeão de um campeonato. Porque há muita diversidade de opções. E você se adaptar no verão, no inverno, na primavera, com chuva, sem chuva, de manhã, de tarde, realmente o cara tem que conhecer muito. Tem que ter uma regularidade. E depois você pode postar a manda para os postos. A gente posta no grupo lá. É, principalmente no... Por exemplo, o Beza aqui, esse ano, deu uma parada, né? No inverno. Mas os outros anos, começava no verão e continuava no inverno o campeonato, né? Sim, sim. Então... Tu me comentou que participou de prova na divisa com 3 graus, uma vez? Não, não, não. Eu fui pescar uma vez com a Daniel. Ah, é verdade. Com a Daniel. Eu fui pescar, a gente chegou a nevar no dia. E aí a gente tinha pescado... É, a gente tinha pescado de manhã. E a gente pescou na vertical, cara. Coisa de pescar na vertical. Que a gente nunca tinha... Eu nunca tinha pescado. Pescando na vertical, eu peguei peixe de uaki, giguaki, donchote. E peguei um pela primeira vez pescando de midosto, cara. Foi a primeira vez que eu botei um midostinho e peguei um besão, cara. Aquela vez nós pegamos, acho que, sete peixes. Pegamos um pequeno de umas 600 gramas. E o resto, todos acima de um quilo, um quilo e duzentos, um quilo e quatrocentos. Foi bom. Tem esse vídeo da pescaria divisa 4 graus, se eu não me engano, no YouTube. Pode procurar. Pode procurar divisa 4 graus. Inclusive tem a música Malaguenha Salerosa, se eu não me engano, que é a trilha sonora da música. O que é o midosto, para o pessoal que não conhece? Como é que é? A montagem do midosto é muito parecida com o gig head de robalo. Só que tu vai trabalhar, tu vai botar iscas para a beza. Então tu pode botar uma cootetail, tu pode botar um shed shape. Tu usa um lastrado com o anzol? Não, não, não. Eu uso o anzol de gig mesmo, o gigzinho pequenininho, no máximo 3 gramas, 4 gramas. É, é uma montagem que o pessoal está começando a usar agora. Uma vez eu não escutava, mas aí tem bastante... Só que daí existe dois tipos de montagem, de trabalho, que é o midosto e existe o... Braga, me ajuda, qual é que são as duas modalidades? Tem uma que tu trabalha na meia água e a outra que tu trabalha no fundo. O midosto tu trabalha de fundo e tem a outra... Mas é toque de ponta de vara? Toque de ponta de vara. Qual é que é o nome da outra? Agora me escapou, cara, o nome aqui. Bom, mas enfim, ela tem... Não, não é lambi-lambi, lambi-lambi é o... É essa montagem aqui com shed shape que o Marco gosta de usar bastante, o Marco Lauque. Cara, não estou me lembrando, mas daqui a pouco vem. E com minhoca, com orme ou com... Shed shape ou com cuttail, é o que eu uso bastante. Depois, lógico, tem aquelas outras minhocas que tu pode usar que tem... Que elas não são, bem dizendo, uma minhoca. Elas tem tipo a cabecinha com os olhinhos e como se fosse uma minhoca. Que tem da Bessa Pro Shop, que eu gosto de usar bastante. O Braguinha falou que é no rosto... O zurubiqui! Obrigado, Braguinha! O zurubiqui tu trabalha na meia água. É o mesmo anzol do midosto, só muda o trabalho. Exatamente. Então, muitas vezes, quando o peixe está um pouquinho mais boiado, não está tão perto do fundo, tu pode trabalhar de zurubiqui, que tu vem trabalhando na meia água. Mas aí vem recolhimento contínuo, pode... Recolhimento contínuo, deixa cair. Não precisa deixar bater no fundo. Tu trabalha ele mais nadando do que no midosto que tu vem batendo mais no fundo. Entendi. Zurubiqui. 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 Isso tu usa pra... Em que situação? Agora eu fiquei curioso. Justamente, assim, a pesca de midosto, midosto, zurubiqui, normalmente é quando o peixe está comendo alguma coisa pequena, ele não está comendo muito volume e muitas vezes o peixe está um pouco manhoso. Então, tu tem que fazer uma apresentação legal para o peixe. E aí, o zurubiqui, provavelmente, o que pode acontecer? O peixe está um pouquinho mais boiado e ele está querendo comer... E está mais no limpo. Ou não, não necessariamente. Da modalidade, ela precisa de um pouquinho... Não adianta tu pegar e jogar no meio do junco. Claro que ela iria funcionar, mas vai trancar mais. Isso é uma coisa com o Han-Han e o... Também no meio do junco, tu não pega, né? Exatamente. A não ser que tu pesque com anti-rosco. É. Humberjig com anti-rosco, ok. Mas se tu pescar com Humberjig, que hoje em dia aqui, que nem tem uns Humberjigs um pouquinho mais leves, que tu não pesca com anti-rosco, aí é complicado pescar, né? Pra perder o estoque. Então, quando está o peixe um pouquinho mais na meia-água, tu pode trabalhar os urbiquí. Quando o peixe está um pouquinho mais no fundo, aí tu trabalha na modalidade midosto. Mas aí, assim, ó. É uma questão de prática. Tu vai fazer uma gigada, tu vai fazer ele nadar, tu tem que fazer ele nadar. Não adianta. Tem que fazer ele nadar. Outra coisa importante. Minha opinião, e aí eu sigo o que o Braga me ensinou. Cara, eu pesco com flor carbo. Eu pesco com flor carbo. Ah, mas eu pesco de multe e pego um monte. Ok. É uma questão de gosto. É que muitas vezes, e isso eu aprendi, vendo também, e lógico, com o que me ensinaram, ó, midosto somente da meia-água, surubiquim, então é no fundo. Então, eu que troquei os nomes ali. É a mesma modalidade, só que uma trabalha mais na meia-água e outra mais no fundo. E o... E o... E aí, o que que acontece? Muitas vezes tu vê o peixe bater, tu não sente o peixe bater, mas a linha de multe, parece que ela é com barriga, e aí tu vê a barriga sumir. E na hora que sumiu a barriga, o peixe já tá com a isca na boca. E muitas vezes isso faz diferença na hora de tu salvar um peixe ou matar o peixe. Porque engoliu o peixe. Muitas vezes o cara não sabe manusear, vai morrer o peixe, porque muitas vezes o peixe que nem... Várias vezes aconteceu, o cara, o peixe já tá com a isca na boca faz 5 minutos e tu... Pescando com o vento. A linha de flúor ajuda quando é queima o vento também. Eu não sou guia, mas eu levei algumas pessoas que estão começando a pescar, e eu vi com... Não é um erro, é uma falta de informação pro pessoal que tá começando, usar linhas multi muito grossas, linhas de 30, 35 libras. E aí você, às vezes, vai pescar no lugar lá com 3, 4 metros de profundidade, faz isso que falou, desce a isca e a linha faz a barriga. Aí até o cara entender que tá com o peixe ali, muitas vezes o peixe já tá saltando com a isca lá no fundo pego, e ele não percebe. Exatamente. Então o equipamento finesse, a linha apropriada... Eu, particularmente, uso multi, só que eu uso uma multi muito fina, e existe hoje multi sinker, né? Que agora não vem mais pro Brasil. Que aí você consegue uma isca leve aí de 2, 3, 5 gramas, ainda ter resposta. Mas a linha grossa, pra mim, eu acho que é o principal erro, assim, porque o vento já tira... Tu não tem sensibilidade nenhuma. Não tem sensibilidade. Então eu acredito que o equipamento, a gente tá falando aqui de montagem, mas tudo que tem por trás, linha, comprimento de vara, a libragem da vara, eu até não acho tão relevante a qualidade da carretilha que tu tá usando. Tanto quanto é importante a isca, a linha e o equilíbrio da vara. Então, claro que seria ideal ter o conjunto completo. Você não vai conseguir, com uma carretilha ruim, fazer um arremesso bom. Mas o mais importante, não sei se você vai concordar comigo, é uma boa isca, com uma boa linha, com uma boa vara. Por último, a carretilha. Lógico que tu não adianta ter uma boa isca, tipo um spinnerbait de meia onça da boiá, pescar com uma linha de 4 libras de flúor e botar numa vara de 50 libras, que é uma excelente qualidade. Tu também tem que ir com a equipamento. Aí que livre. Nunca vai dar certo. É, às vezes vem uma amizade, a gente que monta a vara, agora personaliza as varas aqui com a ajuda do Godó, e tem as varas da Suzuto. Às vezes o pessoal liga aqui, quer montar as varas. Bah, eu quero uma vara que eu pesco traíra, abés, quero pescar roubá-lo, gigá, roubá-lo, e às vezes eu uso ainda um spinnerbait. Foi bom, milagre ainda a gente não está fazendo. É, aí que está. Tu pode, por exemplo, quem está começando hoje a pescar, tu pode pensar, por exemplo, eu quero pescar. É, o Braga está mandando um monte de dica aí. É, o besouro aqui é para quando o desce está mais lento. Foi, 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 falou. É. E ele botou aqui, ó, o Alfeu. O Alfeu, ó, eu uso flúor para isca soft e molde para iscas rápidas. É, é isso aí. É. Cada um tem, 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 eu, por exemplo, eu me acertei muito bem com uma linha mono, que eu estava te falando outro dia, da Shimano, para pescar com linha rápida, com isca rápida de spinnerbait, porque ela me dá uma resposta legal, ela é boa de arremessar, conseguir me adaptar legal com ela. É uma questão de, muitas vezes, de gosto, né, isca rápida, principalmente para o beso. Agora, no roubá-lo, praticamente, eu uso multi, mas eu também tenho uma carretilha com flúor, porque quando tem vento, muito vento, eu pesco de flúor com o balde. Olha só. É de flúor, eu pesco de flúor. E, inverno, que dica, qual a isca que tu recomenda agora para essa época que a gente está? Mais volumosa, menos volumosa, que tipo de montagem? Tem duas montagens que tu pode fazer no dom shot. A primeira é que, eu chamo assim, para eu diferenciar, o drop shot eu deixo o anzolzinho exposto e eu ponho um anzol pequeno, como se fosse um anzol de uac, mas não esse. Um anzolzinho pequeno, assim, menor até que esse, exposto, e eu isco só a ponta da minhoca aqui. Então, a minhoca fica toda solta. Então, eu posso usar uma minhoca de 3, 4 polegadas. Não no uac. Não, não, não. Na pontinha. Na pontinha da... Anzol de uac? Não, não. Não é anzol de uac. Eu uso um outro tipo de anzol. Eu iscaria assim. Essa seria uma montagem para inverno que eu chamo... Eu chamo de drop shot, tá? E o dom shot, que daí tu, lógico, tu usa um anzol offset um pouco maior e aí tu põe em todo o anzol, ou todo o gap do anzol escondido dentro da minhoca até para evitar embosco. Por que que... Por que da montagem essa com anzol exposto? Muitas vezes o peixe, ele está tão manhoso que ele vai chegar, vai bater, e com anzol exposto, tu tem uma facilidade melhor porque ele não vai carregar a isca. Então, tu sentiu, tu pode muitas vezes ferrar ainda mais fácil. Deixa eu mostrar a diferença do pessoal do anzol exposto ou não. Não sei se todo mundo sabe. A gente já teve um vídeo só falando sobre isso, mas deixa eu mostrar para o pessoal a diferença de um anzol offset EWG e o offset convencional. Deixa eu mostrar aqui para vocês no mais fácil aqui. O anzol offset convencional, que é o que o Ítalo gosta de usar, esse daqui, está vendo que o olhau ele é desencontrado com a fisga. Essa é a principal diferença entre o EWG e o offset normal. Isso aí é... É. Esse é o anzol aí? E aqui... Esse é o anzol. Ó, vocês vão ver que no EWG o olhau do anzol está alinhado. Então, para a montagem que esconta ponto do anzol, o mais recomendado é esse aqui. porque o offset convencional vai ser muito difícil de esconder a ponta dele. A minhoca vai ficar torta. Então, só para o pessoal que não conhece uma curiosidade aí. Mas tem um videozinho nosso lá, olha o nosso canal, que fala só sobre isso aí. Esse aqui é o anzol? Esse é o anzol aí, é o anzol que tu pode usar no Dropshot. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nessa montagem que eu falei. Agora, de nome, cara, eu sou muito tosco. Pode ter certeza disso. O importante é pegar. O que interessa é o cara fazer a montagem. Ah, que isca que tu usa. Barra uma que tem um rabo meio assim, é assim que eu explico. Não, adianta não me pedir, cara, mas sou um zero à esquerda para nome de isca. Não tenho uma grande... O Eduardo falou, ó, e vara se der para pescar dourado na Argentina também. Ah, bom. É um conjunto. A gente tem um só. A gente tem uma missão aí, que deixar um... Tem um pessoal que vai pescar final de agosto na Argentina também. Ah, eu queria comprar um conjunto para pescar piava, dourado e... Eu só vou falar uma coisa. O Jornei entrou agora aí. Eu só não posso chamar o Jornei do jeito que eu chamo ele numa pituba, tá? Ah. Porque eu falo Jornei. Então, mas eu, ó, larguei mudinho aqui, Jornei. Mas larguei aí o teu Jornei. Ó, o Luquece também está aí vendo. Um abraço, Vini. Tudo certo. É, isso aí. O Luquece é amigão lá de... De... De São Paulo, lá. A gente nos encontramos no Sul Brasileiro. Tomamos café junto. Não, né? Também, velho. Tem bagagem. Esse tem bagagem também. Esse tem um pouquinho de bagagem também. É. Não esquece aí, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, vai fazendo pergunta aí, hein? A gente não falou de cor. Para inverno, verão, tem. É, tem. Tu trabalha... Cara, eu gosto assim, ó. Tu mexe mais na montagem, mais na cor também. Eu mexo mais na montagem. Eu gosto de cor... Eu gosto. Especificamente, eu gosto de cor mais escura. Sempre gostei de cor mais escura, inclusive em água, claro. Mas, lógico, o que é uma cor escura? Muitas vezes é uma Green Pumpkin. É um... Sabe? De repente, tu vai pegar uma... Uma... Jornei Bug. Essas pra água escura, sabe? Mas tem gente que... E que, por exemplo, o que é o correto é isca clara, água clara. Isca escura, água escura. É o que a cartilha diz. Então, a água tá barrenta, a água tá escura, põe uma isca escura. A água tá bem transparente, vai com uma isca clarinha. Em Bom Jesus, eu pesquei só com isca clara, pra vocês terem uma ideia. E o grandão, aquele com a de 5 polegadas, eu perdi com uma Green Pumpkin, praticamente, depois eu pesquei só com isca amarela. E tava numa água... É, cristalina. Cristalina a água. Cristalina. É, eu percebo que... Que... Às vezes o pessoal tem um pouco de receio, também, nas iscas mais coloridas, né? As verde-limão, rosa e tal. Realmente, são mais restritos o uso. Mas eu... Cansei de pescar, e você vai sempre pra regra, né? De isca clara, água clara. Mas eu já tive duas ou três oportunidades, que a água é bem clara, e o peixe não tá atacando, e eu lembro de umas dicas que foi me dado, que era assim, bom, muitas vezes, o peixe ataca por curiosidade, ou pra defender território. Não é só por fome. Então, nisso daí, às vezes, quando tá cuidando da prole lá, da linhada, você colocar uma isca mais chamativa, ele vai bater na isca pra espantar e não pra pegar. E aí é o momento de tu pegar ele. Tava pescando em São Paulo, o Braga deve conhecer a região lá, e eu tentando, tentando vários tipos de montagem, isca, e ele coloquei uma no-singer com uma verde-limão pra arremessar, foi um serviço, uma no-singer, uma cani-tail, dessa aqui, cani-tail, quatro polegadas, no-singer, imagina arremessar isso aqui. Apresentando na frente da galhada, só na caída, devagarinho. Consegui tirar oito bés em vinte minutos, coisa que o dia inteiro eu não tirei bés. Mas verde-limão, e eu tava vendo que o bés, ele vinha, atacava, se não pegava, ele voltava pra lá, ele tava defendendo a prole. Então, na época da desova, na época da desova, ele não vai perseguir a isca, ele vai vir, vai atacar pra expulsar. Então isso foi uma curiosidade, mas também assim, é percepção, deu certo, que eu já tinha tentado, eu tinha erro. A pescaria é tentativa e erro. Tava quase jogando na caixa, eu começo primeiro mudando a coisa, depois, a pescaria é tentativa e erro. Muitas vezes, quantas vezes já aconteceu em prova, de eu pegar, chegar, cara, o que que eu faço, que isso que eu uso, chega no final da prova, o cara diz assim, pesquei de spinnerbait, eu digo, não, sabe? Bom, tudo vai pescar comigo. É, sabe? Então a gente pegou, foi fazer uma pescaria na divisa, eu e tu, aquela vez. Tu pegou até mais do que eu, aquela vez lá, mas como é que nós tava pescando? Não jogou. Ó, embaixo, na ilha, naquela, naqueles, tipo, maricazinho, que tinha ali, naquelas arduzinhas, jogava embaixo daquele maricá, tinha que fazer a isca, picar e entrar embaixo. Picava, entrava embaixo, pegava, pegando de uac. De uac. De uac, né? Eu continuei com o acro que tava funcionando no dia anterior, não peguei nada. Exato. Então assim, ó, pescaria tem que tentar. Por isso, assim, a caixa tem que ter variedade, não pode faltar. Agora, não adianta ter variedade se não saber trabalhar aquela isca. Isso que eu acho legal do Ítalo, quem tiver a oportunidade de um dia ouvir ele pescando lá, o Han Han eu aprendi a pescar contigo, mas tava no meio do nada, tu falou assim, para o barco, arremessa lá. cara, não tem condição de dar certo isso. Pois fui lá com o Han Han e tirei um BES. E esse aqui, física que tu tá com BES, física que tu tá com BES. É exatamente isso que acontece. Exatamente isso. Falou? No fim, saiu. É, maluco. Eu pego, eu pego, faço muito também uma outra, uma outra questão da pescaria de BES é o seguinte, com a experiência que tu vai adquirindo com o tempo, a tentativa e erro, a tentativa pro erro ela vai diminuir. Pode acontecer de o cara lá chegar nunca ter pescado lá e na primeira tentativa acertar a isca, a cor, o jeito, tudo. Pode, acontece, mas o passar do tempo faz com que tu diminua o número de tentativas para acertar. Essa questão da tentativa e dar certo, esses dias eu levei, esses dias não, já tem começo do ano eu levei o Igor, que é um cliente novo, nunca tinha pescado BES. Levei lá no Domei, não é um lugar, quem conhece o Domei sabe que não é um lugar fácil de tirar o BES. E isca volumosa, o dia claro, isca clara, ele saiu, tirou 5 BES numa tarde, no Domei. E BES bom, 35, quase que nunca ter pescado. Até eu brinquei pra ele, não te acostuma porque depois tu vai sofrendo, isso não é o normal. O Rodrigo Viello tá pedindo qual vara ideal para pescar o BES. Bom, puxa ali a, vamos lá, a Mora Maza lá. Eu, eu gosto, por exemplo, uma vara ideal para tu pescar MES, depende se tu vai pescar. Depende pra que que tu vai pescar, mas vamos botar uma vara multiuso. Uma vara multiuso, no máximo 14 libras, no mínimo, no mínimo, pra tu conseguir pescar com todas as modalidades, olha, 6 libras de libragem e provavelmente tu não vai conseguir pescar de spinnerbait, algum crank, alguma coisa assim, tu não vai conseguir pescar. Mas uma vara de 14 libras, tanto de urinete como carretilha e a linha, tu pode começar com uma linha de 10 libras. Comprimento de vara? Comprimento de vara vai muito da questão de como tu gosta de pescar. Por exemplo, eu peço com vara de 6, eu peço com vara de 6.6, eu tenho vara de 7, tudo depende da modalidade que tu vai fazer. Então, quanto maior a vara, maior a alavanca que tu vai ter e provavelmente maior a sensibilidade. E, normalmente, pra... tu pode ter uma libragem baixa, tu pode ter uma libragem baixa pra pescar de... como é que eu posso te dizer? Uma vara de libragem baixa, mas com uma... com uma velocidade um pouquinho maior. Pra extra pesca. Agora, se tu tiver uma vara com uma libragem muito alta, ela pode ser um pouquinho mais lenta. É, o que a gente sempre fala aqui, entre 6 e 7 pés, vai do gosto. Se o cara pesca de o capalho, de barranco, a gente recomenda uma vara um pouquinho maior, pra tu ter um alcance um pouco maior. E se tu pesca em barra soft, com soft. É. É importante falar também que soft tu pesca com vara pra cima. É. Então, tem essa diferença. Sensibilidade, né? Agora, outra coisa que eu acho que é comum, tem que ser uma vara rápida ou extra rápida, vai variar um pouco a libragem, talvez uma libragem menor e uma extra rápida, mas é rápida ou extra rápida de 6 a 7 pés. Essa é a dica básica. Nada de acima de 14, concordo contigo, acho que acima de 14 é exagero, a não ser com um spinnerbait, que daí o pessoal vai trazer lá 20. É, se tu for pescar 20. Vou dar um exemplo, na barragem do Divisa, na época da desova, que tu tem que arrancar peixe de dentro do junco, de dentro do junco, tu pode usar, tem uma vara de 20 libras lá dentro do junco, tu pode usar uma linha de 25 libras lá dentro do junco. A minha linha mais grossa que eu uso é uma linha de 12 libras. E assim, cara, eu acho que ela está nova ainda, para tu ter uma ideia da quantidade que eu uso. Então, não tem necessidade para o nosso peixe aqui, não. Agora, se tu for pescar no México, aí é pescaria de Tucunaré, na verdade, porque o BES lá é pescaria de Tucunaré. A gente tinha programado até as 9 horas, já é 9 horas, mas vamos tocar um pouquinho mais. Quem quiser continuar com a gente aí, continua um pouquinho mais. O Paulo Roberto da Amaz falou, e o peixe consegue identificar a cor da isca ou ele só vê a cor clara e escura? O BES, ele consegue identificar cores, bem tranquilo, só que ele identifica mais cores, puxando para um tom mais escuro. Quando tu trabalha com os tons escuros, ele identifica bem essa diferença entre um azul e um verde, ele conhece. Quando tu vai para iscas mais claras, por exemplo, uma branca ou uma rosinha, aí ele já não consegue não distinguir isso. então é mais, por exemplo, se tu trabalhar com uma green pumpkin com glitter vermelho ou sem glitter, ele vai conseguir identificar esse glitter. O contraste. Quem já fez o curso nosso de introdução ao mundo do BES, a gente tem um tópico específico sobre isso, trazendo um pouco disso aí. O BES, ele enxerga claramente a isca em água clara até 12 metros de distância. Isso já é testado. então ele tem uma visão muito aguçada e tem essa questão de algumas cores que é seletivo. Tem um gráfico que mostra a frequência da cor, cada cor tem uma frequência que é onde ele mais visualiza. Cada peixe tem a sua frequência de visão melhor. O BES é bem isso aí. Então importa bastante glitter, importa bastante. Mas tão importante quanto é a apresentação também da isca, né? Importa bastante, mas não adianta tu ter a isca certa e tacar de uma forma errada. Eu vejo muito erro, não sei se o Hitler vai concordar com muito, no trabalho da isca. Na apresentação. É demais. Tu tem, às vezes, a isca certa, mas trabalhar do jeito errado é complicado. É que assim, vou dar um exemplo que eu vejo muito olhando nas provas desembarcadas. muitas vezes os caras pegam e começam dando começou a prova. O cara pega e me dá um pincho de 40 metros pra dentro do lago. Lógico, se o cara conseguir, dá um pincho de 40 metros. Vai dar um pincho de 40 metros. Cara, ele chegou a pensar que de repente tinha peixe a 2 metros dele. aí o que vai acontecer? Ele vai dar um pincho de 40 metros, vai dar duas, três trabalhadas, o peixe não bateu, o cara do lado já pegou um peixe, o cara do lado já pegou um peixe, puta, trabalhando errado. Recolhe rápido, ele espantou o peixe que tava ali. Sabe? Então, isso é uma coisa que eu aprendi logo de início com o Rubens. O peixe, ele não faz faculdade pra aprender o tipo de isca. Então, ele vai continuar pegando nas iscas burras. Cara, uma estratégia boa de quem gosta de pescar em qualquer lugar, cara, sai pescando perto, sai pescando e depois tu vai partir pras pescarias mais longas. Já vamos falar, o Lago, calma aí. Calma, se o Josué desconectou, dá uma olhada se o Josué está conectado. Se o Josué está conectado, eu não posso falar. Se o Josué está conectado, eu não posso falar. Ai, senhor. Outra curiosidade, Ítalo, até pra nós sinalizar aqui, tamanho de anzol. Às vezes, o pessoal fala, ah, tem que ser anzol pequeno, tem que ser anzol grande, e tem... Às vezes, a gente nota que começa a sair, sei lá, 2, 3 barra 0, 2, 3 barra 0, e compra. De repente, para. Então, começa 3, 4, 4 barra 0, 4, 5. Já com pouco, vem 1. É. Não é 1 barra 0, é 1. Vai mudando. Cara, uma coisa que todo mundo tem que entender. Para cada... Não adianta tu pegar, tentar comprar um tênis de corrida, tá? E querer jogar futebol. E tu comprar uma chuteira e querer ir para a missa. Então, para cada tipo de isca, existe um anzol. E é isso que nós temos que fazer. O que nós estamos querendo olhar? Vou dar um exemplo. Eu vou pescar com uma isca volumosa. O que que tu tem que fazer? Tu tem que botar um anzol offset, com a barriga, com o gap maior. Tu tem que botar um anzol um pouco maior. Que agora, todo mundo está pescando, pegou a moda da pescaria de Ica, né? Tem que botar um anzol mais... Com maior corpo, porque é uma isca que tem muito volume. Ela é pequena. Se tu for olhar o tamanho dela, mas o volume dela é grande. Então, tu tem que ter... Então, é aquela bela história. Tu tem que equilibrar tudo, inclusive no anzol. Eu pesco com um anzol... Para vocês terem ideia, mi-12, eu pesco com um anzol 3. 3? 3. Eu chego a pescar com anzol 3 ou 4, eu acho. E para aí que eu chego a pescar com 4, 5 barra 0. 5 barra 0, eu acho que eu chego a pescar. Então, olha a variedade de tamanho de anzol que eu tenho. Tudo depende. Por exemplo, esse anzol aqui, é um anzol 3, que é o que nós estávamos falando do drop shot. É um anzol que eu já cheguei a pescar drop shot com anzol menor que isso. Tudo depende do volume da isca que tu vai botar. Sabe? Então, tem que equacionar, é equilibrar tudo. É tudo equilibrado. Quanto melhor a apresentação... É, uma coisa que às vezes eu vejo que o pessoal se engana, é... Quando eu estou pescando de uaque, às vezes o pessoal está pescando com uaque, com uma minhoca de 4 barra 0. Uma cenco, uma ginger, que é as mais tradicionais, ou as lake forest. Ah, mas tu tem um anzolzinho muito pequenininho, e uma minhoca de 4 polegadas. O peixe bota na boca. Acredita que bota na boca. Pega peixe de 25 centímetros, e ele bota na boca inteira. Ele põe. Então, no caso de uaque, eu particularmente não gosto de anzol muito grande. Porque ele atrapalha no... Atrapalha no trabalho. No trabalho da isca. Agora, tu vai pescar com uma criatura, uma isca volumosa, tu vai colocar a cerda do negócio, e vai usar um anzolzinho 1, 1 barra 0, é desproporcional com o tamanho da isca. Então, também tem a montagem ali. No uaque, eu não vejo problema que tu pescar com 1 barra 0, no uaque, com uma minhoca de 4 polegadas. Já peguei muito peixe. Agora, claro... 1 barra 0, mas o anzol... Anzol de uaque. Anzol de uaque. Esse aqui é o 2 barra 0. Esse é o 2 barra 0, mas pro pessoal falar, não estão falando desse anzol aqui. Anzol de uaque. Porque o 2 barra 0, o AWG é um... É, não, é um troço grande. É isso aí. É, eu também, eu procuro escolher pra não... Também não... O grande o suficiente pra não atrapalhar no... No... Na isca. No trabalho. Né, no lado dela. Mas também não posso colocar muito pequeno, que o pé só vai lamber a isca, nunca vai alcançar aqui. Não, não fisca, né? É, então eu tenho... Tento equilibrar bastante esses dois. Sabe mais alguma pergunta lá? É, não, o pessoal ir elogiando. Ó, o... Deixa eu ver, ó. Ó, o Carlos aí falando que na nossa região de Curitiba é um lugar... Um lugar que os verdinhos são manhosos demais. Já pescou, né? Eu pesquei em Curitiba. Pesquei na Vossoroca e pesquei na... Não é o nome, né? Saindo pra... Sim, eu tô tentando me lembrar. Alguém, o Carlos, claro, tá ali. Alguém ajuda da região. É, tem um hotel lá saída pra São Paulo. É a Vossoroca e a... Capivari. Capivari. Pesquei nos dois. Na época que a Vossoroca... Capivari é punk pra pescar lá. O cara tem que ser... É, então. Tem que ser diferenciado pra pescar. Mas eu acho que... É o mesmo caso de como ser barragem, o BES é totalmente diferente do comportamento. É parecido com... Então, mas ali, assim, ó. Me corri se eu tiver errado. Faz, acho que uns cinco anos, quatro anos atrás que eu pesquei lá. Pesquei nas duas. Na Vossoroca, era a isca volumosa. Isca grande. Saía BES em isca dentro. Colocava a isca muito pequena, não saía a BES. Fui pra Vossoroca, mesma coisa. Isca grande, volumosa. Chegava lá, nada. Nada, nada, nada. Até que encontrei um BES boat passando por lá. Falei, bom, conhece, né? E fui atrás e parei conversar com os pescadores. Não me recordo o nome deles. E o pessoal, tudo de... Canteio, carliteio. Isca pequenininha. Pouco volume. Peso pouco. Apresentando de forma diferente. Começou a sair peixe. Mas peixes menores. E os pontos também de pesca, né? Então, acho que assim, ó. Conhecer a região. Testar. Ir pescar. Às vezes o pessoal vai uma vez e... Bah! Eu fui pescar, acho que umas 5 vezes na divisa pra pegar meu primeiro BES. É. A divisa é um baita laboratório pra tu aprender, assim, algumas coisas. Existe em lago, em lago... Só um pouquinho. Tem a Passa Iuna. Ah, a Passa Iuna eu não fui ainda. Isso aí unifica, mas não fui ainda. É. Por exemplo, assim, ó. Vou dar um... Vou dar um exemplo da barragem do divisa. A barragem do divisa é um lugar legal pra tu ir porque, assim, ó. Na época do verão, tu tem, lógico, tu vai pescar o dia inteiro lá. E o peixe, durante o dia, vai ter comportamento diferente. De manhã cedo, ele vai estar bem perto do junco lá. Ele vai estar comendo e tal. Vai estar protegendo. De repente, mais perto do meio-dia, quando aquece lá, ele diminui a ação dele. Oh, o Samuel Esque? Sim, o Samuel Esque tá ali. Oh! Obrigado por me prestigiar aí, Samuel Esque. Tá só ouvindo eu falar besteira. Não, e aí o que que acontece? A gente tem que também se dar conta que o peixe, ele muda o comportamento dele durante o dia. Então, a barragem da divisa me ensinou muitas coisas. Por exemplo, assim, ó. No ano que eu fui campeão pescando com o Marco Lauk, que eu pesquei sozinho, eu sabia que o peixe só ia comer às 10 horas da manhã. Ele ia ter uma janela das 10 às 11 da manhã. Que foi o horário que eu tinha pego o peixe com o Renan na quinta-feira, no treino, e com o Alfeu no treino também. Eu disse, cara, só que eu não falei pro Alfeu, não falei pro Renan disso que eu tinha percebido. Eles viram onde é que eu tinha pescado, se eles se deram conta do horário, ok. Eu precisava ganhar. O Marco não ia estar pescando comigo, ele tinha ido pra Amazônia, eu pesquei sozinho. E eu peguei e cheguei e na largada daquela prova chegou um dos adversários meus e disse assim, eu não sei onde é que tu vai pescar, então eu digo, aonde? Ele falou pra mim. Aonde? Tu vai pescar na ilha. Aqui atrás da ilha, aqui no berçário, que tem a ilha da barragem, aquela da barragem que tem ali atrás. Por quê? Porque tu vai fechar a cota. Aí eu falei assim pra ele, eu disse, olha cara, não vou falar o nome dele, tá? Ele não tá conectado, mas não vou falar o nome dele. Olha cara, quem tem que fechar a cota é vocês. Eu hoje vou atrás de peixe grande, porque eu tô bem no campeonato e eu posso me dar o erro, a chance de avar. Cara, e eu larguei, e ele largou junto comigo. Eu levei ele no meu ponto de pesca. Cara, eu fiquei pescando lá das oito da manhã, na hora da largada, até as dez horas. Ele aguentou até as nove sem pegar nada e foi pros pontos dele. Às dez horas eu ainda tenho o maior peixe do campeonato. Pescando de crank. É o que eu tô dizendo. Pescando de crank. Conhecer o lago, saber o horário. Fui lá, pesei o peixe e qual é que foi a minha estratégia depois de pesar o peixe? Nossa, o Samuressi falou alguma coisa. Qual é que foi a estratégia que eu tive depois que eu peguei o peixe? Vou espalhar pro lago que eu peguei um peixe de um quilo seiscentos e pouco. Sacada. Pra justamente ele ficar sabendo que eu tinha pegado o peixe. Só que o Renan, filho da mãe, gente boa pra caralho, e o irmão dele, o Jel, quando eu saí dali, eu disse assim, fica aqui que eu tenho que pesar um peixe. Ele pegou dois peixes no downshot ali. Pegou dois peixes no downshot. A prova parava o meio-dia. De tarde foi todo mundo naquele ponto. Aonde eu tava. Só que, tipo, de tarde eu não tinha pego peixe lá. Só que na largada eu passei, tinha uns seis barcos arrodeando as duas ilhas ali e tal. E eu olhei e falei assim, dá pra mim arremessar aqui. Arremessei o creme no meio de todos os barcos e foi o que eu peguei, cara. Quase apanhei, né? Mas tudo bem. Peguei dois peixes, o outro era umas oitizentas gramas. Mas assim, ó, eu sabia que o peixe ia comer naquele horário. Então, muitas vezes, tu tem que saber foi com uma isca rápida ou foi com uma isca lenta. Tu tem que saber o que ele tá querendo. É a tentativa e erro. O BES não tem a receita de bolo. A gente fala, fala aqui, já conversamos diversas vezes. Mas assim, conhecer o lugar e treinar, 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 praticar. Você vai pegando o equilíbrio da vara, o equilíbrio da linha, vai ficando mais aguçado. Não tem uma receita única. Mas eu posso garantir. A gente acompanha já uns dois, três anos acho que todos os campeonatos da região, né? A Suzuto leva o stand lá e você vê as pessoas que se destacam normalmente são as mesmas. Isso... Uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui é o respeito de treinar, de se destacar. Como que eu aprendi a pescar de Midosto? É fato isso. No CT que eu te levei é a primeira vez pescar. Só que na barragem ali de baixo ali do Seu João, a barragem de entrada ali... Existe esse lugar ainda? Ele vendeu o Seu João. Infelizmente ele teve a isquemia e perdi o meu caminho de treino. E o que que aconteceu? Eu peguei e fui lá com uma vara montada em Midosto. E digo, vou aprender a pescar com isso aqui. Aprendi. Pesquei só com aquilo aquele dia. O dia inteiro. Mas eu fui pra pescar, não treinar. Eu fui pra pescar, me divertir. O que que aconteceu quando a gente foi pra divisa uma vez? Eu, o Alfeu, o Claudio, não sei o que. Ítalo, tu tem que ensinar nós a pescar no meio da barragem. Digo, tudo bem, vamos lá. Se o Alfeu tá conectado, ele vai se lembrar. Peguei meu peixe de Midosto, ele dizia. Meu primeiro peixe de Midosto. Tava pescando com o Alfeu. É fato isso. Inclusive, aquela vez eu fiz o Alfeu arrastar um eucalipto pra dentro da divisa pra nós fazer o pesqueiro. Ah lá. De barquinha, verdade, sim. A gente cortou um eucalipto e eu levei lá um eucalipto com 10 metros de altura. Arrastando aquele barco e minha torta, assim. A gente já levou bastante coisa pra divisa. É, a gente já levou umas coisas pra divisa com lua cheia e tudo. Lua cheia e tudo. Bastante coisa. Verdade. Mas, bom, beleza. Acho que é 9h15. Bom, pessoal, passamos do nosso horário aí. Crianças. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita, faz aí que... Faz aí rapidinho agora na saideira, mas se não, deixa as perguntas ou manda uma mensagem que depois a gente explora mais o conhecimento do Italo. O Italo também tá aí no Face, incomoda ele, incomoda nós. É, pode se conectar aí, tranquilo que eu respondo. Sério, Italo. Agradecer a visita do Italo. Não deu tempo pra falar onde é que é o lago, né? Infelizmente. Ah, não deu tempo, cara. Não deu tempo pra falar. Não deu tempo. Mas eu posso garantir pra vocês, os sócios da Gapia cara, vão deslumbrar de um lago fantástico perto do outro. Vocês vão poder pescar nos dois lagos no mesmo dia. Ó, os dentes. Se organizem que vocês vão poder pescar nos dois lagos no mesmo dia. É a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Ah, tem mais uma dica que eu posso dar pra vocês. Não sujam os pneus. Ó, Félio, mais uma dica antes de terminar o Carlos de Curitiba. No rubber jig, qual o trabalho mais certeiro? No rubber? No rubber, é fazer a cerda abrir no fundo. Tem que bater a cerda, tem que abrir. Tu tem que deixar bater. E eu, normalmente, assim, ó. Tu pode trabalhar inclusive na recolhida, tá? Gigando na recolhida. Mas eu gosto de bater, arremesso, deixo cair, dou uma gigada, posso dar uma trabalhada no meio, uma gigada dupla, deixo cair. Ele, normalmente, ele vai pegar nessa caída ou na própria subida. É parecido com o trabalho do jig de roubalo. O jig de roubalo. Dá duas gigadas longas, a gigada dupla, varinha. É aquela tentativa aí, ó. Eu não sei se é impressão minha, mas eu acho... O Michael Speedo botou o lago, ó, a pergunta. A gigada do rubber jig, eu costumo descer mais devagar, que nem o do roubalo, eu volto e já retorno. Eu não sei se é impressão minha, mas o rubber jig, eu deixo a vara descer mais que na mesma velocidade. Tu controla a caída. Normalmente, o rubber jig, ele é mais pesado que o jig de roubalo. Tu vai pescar dessa maneira. É, tu sente, mas ele... Então, eu, por exemplo, assim, tu pode deixar, muitas vezes, se tu tá pescando de rubber jig, uma coisa é que o Bers, muitas vezes, ele vai botar a isca na boca e vai cuspir, nem o roubalo, tá? Sim, sim. Então, ele não vai carregar tanto como ele carrega outra isca. O rubber jig é muito mais fácil de botar na boca e cuspir. Então, na hora que ele bater, tu pode tentar ferrar já na hora. É isso que eu falo. Quando eu desço, eu tento descer sentindo ele descer. É isso aí. Porque quando sentindo ele descer, quando ele põe na boca, lá eu já confundi. Só que tem um detalhe. Se você estiver pescando de linha fluor, atenção na barriga da linha. Muitas vezes, a linha só vai levantar a barriga e tu não vai sentir. Você foi o peixe. E aí, é essa hora que tu pode ferrar. Mais perguntas lá? Não, beleza. Acho que é isso aí. Valeu, Flávio. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Mauro. O pessoal pediu então, vai ter agora outros assuntos. Se tiver sugestão de assuntos, é só falar de tópico. Tem um brindezinho para o nosso amigo aqui. Vamos entregar. Pega lá, mano. Olha lá. Cadê? Você? Meu Deus do céu. Aí. Cadê? Falou que gostava de escura, né? Olha isso aqui, ó. Tá bom, pode ser. É, ó. Tomou o Aki. Aí a gente trouxe essa semana, né? Chegou. Chegou a mão. Isca boa. Uma Lake Fork. Então, essa aí é uma... Essa é pra quem conhece, né? É. E uma dica que eu posso dar pra vocês, assim, ó. Não levem pro quarto que vocês durmam em casa. Porque se abrir o pacote, cara, é fedido o negócio. É fedido, mas é um atrativo muito bom que tem, cara. Essas iscas aqui são realmente... Agradeço, obrigado. Gosto bastante dessa isca aqui, principalmente pra trabalhar de Wack mesmo. Ela é ótima, fantástica. Uma Lake Fork. É uma isca que, pra quem conhece, já sabe do nível dela. Uma das melhores que tem no mundo. A gente vai fazer uma live explicando, mostrando cada modelo, falando mais dela. É. Talvez a próxima aí já... Mas tem uma... uma galera chegou agora as iscas. A gente é importador agora oficial da Lake Fork no Brasil. A gente nem definiu o custo dela pra informar o preço. Tem uma galera pedindo pra nós. Mas assim, prometo que amanhã... É. Amanhã... 75 pila pra qual... Da manhã vai estar no site também. Não, não tem, não tem. Não tem o preço, tá? Então tá. Valeu, galera. Obrigado, viu? Obrigado, Samuelsky. Obrigado, Braga. Obrigado a audiência. Obrigado a todo mundo que tá aí. Todo mundo. Obrigado a audiência, turma. Valeu, até mais. Obrigado.